Paçoca Eu quebrei a minha amiga Requeijão? Gente, alguma coisa aconteceu Muito gostoso Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rocinha que estuda português e esse vídeo eu acho que vai ser mais exclusivo de todos do meu canal porque eu estou gravando agora diretamente da festa com meus amigos aqui na Rússia a gente tem a festa agora porque eu cheguei, trouxe presentes e como vocês queriam vocês vão ver agora mesmo a reação dos meus amigos para as coisas do Brasil que eles sonharam em receber e eu trouxe para eles a gente vai ter comida, bebida, outras coisas vocês vão ver tudinho e claro que não vai faltar coisas engraçadas do jeito nenhum a gente tem tipo de festa um pouco até com fantasia se vocês podem ver aqui eu tenho um pouco de glitter e outras pessoas vão ter também alguma roupa especial então pedaço de festa russa então já chegou a hora para chamar minha primeira amiga, bora? meu nome é Karina meu nome é Karina meu nome é Karina muito bom, muito bom, parabéns eu acho que eu vou precisar falar em russa claro que não para explicar as coisas é um barço de fruta esse tipo de fruta é um tratamento é um tratamento esse tipo de fruta amigas eu preenço Agora precisamos fazer isso para outros Minha engança é muito agradável Vamos lá Vamos lá Meu nome é Andrei Meu nome é Andrei Sim? Certo? Perfeito! Requejao? Requejao Vou comer também, eu também vou Eu quero um grande Para mim, como sempre, vai maravilhoso É muito bom 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 Como é meu nome é Boris? Oh meu nome é bom E foi um dos meus amigos E pediu-se Aprender um estacionamento Um de boração Brasilhista de Bram E por isso Ele é muito bom É muito bom Requejao Riquijão Pacham como o Druzbo Sim, é um pouco parecido com o nosso Sêr do S.S. Nosso Bajol P.V.U. Me parece que não tem brasileiros que não gostam Riquijão Sim, é um clássico É um clássico O que é o S.S. Sim, é um clássico Sim, é um clássico É um clássico É um clássico É um clássico Meu nome é Anja É como a nossa Druzbo Druzbo Tem alguma conexão Meu nome é S.V.E.T.A. Muito bom Beleza Agora você vai provar Riquijão E eu gostei E eu gostei E eu gostei E eu gostei É um clássico 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 Para vocês ver que É absolutamente novo Ninguém é capaz Eu vou ainda Vou abrir agora mesmo Pela primeira vez E eu não posso E a gente vai ver Os urussos com cachaça de Oh, cachaça de jambu Eu já tenho um vídeo No meu canal Agora vamos ver Saúde É um clássico 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 Tipo some O Eu não põi Eu vou te rachar, ó, blin! Eu, na verdade, posso dizer, que é o mais normal que eu pisei em sua vida, porque... Nunca eu não provo nada, eu também. 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 Eu também meijo de pêse em uma Unknown para o que eu tenho outsiders para eu adicionais. Muito bom. Isso fica um bom vapor. Eu achei reality. Seray se papierar. É difícil de pô unmute. É placed responders Regardless das zwischen cuidado ! O hope vocês sound like. Estimando com o da um barroa, como os creamicos. Eu vou fazer a minha vida Vá que se está aqui? Ticulante Oh, eu estou escondendo o língu Isso é legal Eu acho que isso parece ser o língu Mas não Eu gostei Muito legal A essa é a diferença que eu gosto Cachaca de jambô Acai O que você acha que eu gosto Eu acho que a gente vai acabar com essa Você quer que você faça a pausa ou alguma coisa? Eu posso É legal Saúde 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 Eu não sei se não, não sei se não. Você já tem o que? Eu também vou comer, é o primeiro dia. Muito bom. Muito bom. É muito bom. Brasilha é o mesmo pop-corna. Tem um sabor de pop-corna com qualquer tipo. Nós não tem que comer. Eu vejo que gostoso. Karina pediu não se esqueça e deixar ela. É muito bom. bem, não sei, não sei gostoso попробуй como você? muito confortável mas precisamos fazer as legendas nesse caso porque no país vamos fazer tudo então chegou agora de garoto de connessar para uma menina russa de bonbon de garoto aaa vamos começar com o maior прикольно, vai vai piada foi boa no darmer no darmer amendoza 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 biada galore amendoza 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Como você disse isso? Eu. Você provou? Eu não tinha visto nunca! Sério? Agora eu quero isso! E se você quer um pedaço? Você sempre foi assim? Sempre. Quando isso existe? Eu fui em escola. Na escena está uma armadilha. Eu nunca não provou isso. Você tem algum experience? Isso é bom! É muito bem. Eu acho que o meu coração é muito bom. É a sua experiência. E a você. E a você. É um minuto. 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 Eu acho que eu já tô vermelha pra caramba Eu vou acabar gravando esse vídeo Porque a festa tá continuando Eu vou voltar pra gente Espero que vocês gostaram pra caramba Deixa seu likezinho Se inscreve no canal e ative o sininho E agora os russos querem falar pra vocês alguma coisa Da Russia com amor Da Russia com amor Da Russia com amor Obrigado brasileiro Tchau tchau A gente precisa ir pra fazer Carpirinhas e continuar a festa Obrigada Tchau 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 tchau